Arrancada, com o apoio de FuelTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Full Power. Acesse o site www.nitrando.com Pepe Locutor nos traz essa entrevista com Benedito Janetti, um dos criadores do autódromo de Piracicaba. Eu disse que iria trazer a história de um cara que com certeza é um dos ícones do automobilismo nacional, de uma era um pouco pra trás, não uma era antiga, pelo amor de Deus, porque fez história, trouxe modalidade pro Brasil, conhecido mundialmente, começou há muito tempo atrás, eu vou contar pra vocês a história de um cara super bacana e amante da velocidade, assim como o nosso do Curva do S. Dito Janetti, Dito, prazer ter você aqui com a gente e contar um pouco da história desse cara fantástico que é você. Como começou essa paixão, Dito? Quando e como começou a paixão do Benedito Janetti pelo automobilismo? É, eu não tenho como precisar quando começou, porque desde pequeno eu vim acelerando. Papai gostava de automobilismo, nunca correu, mas tinha um primo, casado com a prima dele, chamava Francisco Landi, tio Chico. E toda vez que tinha uma corrida de rua em Piracicaba, isso estamos falando lá na década de 60, 50, o Chico almoçava em casa, jantava ou dormia lá, e aí eu ficava fuçando naquele automovinho dele, que era um Fórmula 1 da época, que era uma Ferrari. Olha a responsabilidade, né? O seu start no automobilismo começa logo com o lendário Chico Landi. Bom, e como começou no automobilismo competição? A primeira, vamos falar, o primeiro contato foi com o kart. Foi numa prova em Piracicaba, em 62, eu acho que foi por aí. Eu tinha um primo e o meu irmão estava correndo. E eu estava lá olhando, eu era o Graxinha lá mexendo. E esse primo, que era o Fernando Gianetti, tinha comprado um Royce Kart novo, lindo kart, que tinha umas bolas do lado, assim, uns buracos, assim. Era um chassi duplo, pra você ter ideia. E um motor maculo super forte, um maculote americano. E quebrou o cabo do acelerador do kart dele, ele veio pro box, jogou o capacete, a luva, xingou todo mundo e foi embora. Eu não tive dúvida. Peguei o capacete, a luva, sentei, peguei o acelerador com a mão, o cabo e saí. E foi a primeira porrada, na primeira curva, na primeira guia que eu vi. E saí correndo pra casa, pra esconder de todo mundo. Essa foi a sua primeira experiência. Bom, Dito, agora vamos falar de uma outra fase da vida do Dito Gianetti. Não só como piloto, mas também como empreendedor. O Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo. Como nasceu, como surgiu essa ideia, esse sonho, que a cada dia que passa, cresce mais? É o que eu falo. Eu gosto de automobilismo. Gosto, isso aí ficou dentro de mim. E toda vez que eu ia pros Estados Unidos, a gente via lá aquelas pistas que existem lá, que principalmente voltada pro automobilismo amador, onde todo mundo tem chance de correr. Por que que aqui no Brasil não tem? Por que que no Brasil ninguém faz? Por que no Brasil não dá certo um negócio desse? Aí eu fui atrás de procurar uma área que eu conseguisse comprar e não mais emprestar ou alugar. E consegui, achei essa área aqui onde nós estamos hoje. Então, em julho de 88, eu consegui comprar essa área pra fazer uma pista de terra. E pensando naquilo que eu via lá. Quer dizer, o cara começou com a terra, depois ele tinha um cartódromo do lado, ele tinha um oval pequeno, ele tinha uma reta pra arrancada. Como é que poderia encaixar isso daí aqui? Hoje, ele é um clube empresa, ele é muito bem administrado pela minha filha, a Daniela, e agora o marido dela que tá junto. Eu tô só... Com o embaixador. Cuidando do trator, da máquina de cortar grama e dos projetos novos que a gente tem que fazer. Mas o ICPA é isso, ele veio, mostrou pra que ele veio, forma pilotos, ele proporciona competições agradabilíssimas a todo mundo, em todas as categorias. E é o que a gente gosta de fazer. E hoje o ICPA é dono também de uma equipe de corrida, que é a Stock Junior, onde nós temos 20 carros, que a gente loca os pilotos, e o piloto só traz macacão e capacete pra correr. Obrigado mais uma vez, espero que os seus sonhos continuem se realizando. Obrigado, eu acho que sim, eu acho que todo o trabalho que a gente faz, focado num bom desempenho daquilo que é o nosso objetivo, eu acho que vale a pena, e qualquer um que fizer isso vai ter sucesso. Valeu galera, obrigado, ó. Aguenta aí que semana que vem, na outra, na outra, na outra, na outra, tem muito mais pra vocês do Curva do Oeste. Figueiro, uau, bate o perte, né, Dito? Obrigado, até mais. Curodesse faz uma pausa agora no Esporte Interativo e volta logo após o intervalo com Moto Velocidade Gaúcha. O que vem, na outra, na outra? Tchau.